Final de semana é baile de favela, a mãe dela não sabe de porra nenhuma Final de semana é baile de favela, a mãe dela não sabe de porra nenhuma DJ que manda pra ela, ê caralho novinha maluca DJ que manda pra ela, ê caralho novinha maluca Nem precisou de pedir, ela veio por cima da piroca Nem precisou de pedir, ela veio por cima da piroca Chacoalha, 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 chota Chacoalha, 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 chota Vagiliza no caixota, aproveita agora Chacoalha, 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 chota Final de semana é baile de favela, a mãe dela não sabe de porra nenhuma Final de semana é baile de favela, a mãe dela não sabe de porra nenhuma DJ que manda pra ela, ê caralho novinha maluca DJ que manda pra ela, ê caralho novinha maluca Nem precisou de pedir, ela veio por cima da piroca Nem precisou de pedir, ela veio por cima da piroca Chacoalha, 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 chota Chacoalha, 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 chota Vagiliza no caixota, vagiliza no caixota Aproveita agora, aproveita agora Chacoalha, 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 chota Cadê o fone? Cadê o fone? Cadê o fone? Eu tô eu, porra! Eu tô trem! Me pica! Obrigado.